Hoje é dia de bancadaria! Vamos jogar o bem em WWE Champions? É logo após a vinheta, então roda a vinheta! Fala galera, Bob Naralha com mais um vídeo aqui pra vocês E antes de mais nada, eu já quero desejar pra vocês um ano de 2018 repleto de alegrias, energia, saúde e dinheiro no bolso Feliz 2018 para todos os inscritos aqui no canal E pra você também que acompanha o canal que também não é inscrito, ok? Se você não é inscrito, cara, não perca tempo, venha fazer parte da nossa família E se você já é inscrito, já deixa o like aí no começo do vídeo pra fortalecer aqui o nosso canal E o que eu espero pro canal para esse ano? Eu espero conseguir dobrar o número de inscritos e chegar a 150 mil inscritos para este ano Eu vou correr atrás disso, claro, trabalhando muito e essa é a meta do nosso canal Beleza? Bom, no vídeo de hoje vamos jogar o WWE Champions Que é um jogo no estilo puzzle, né? Que você pode jogar no seu Android ou no seu computador É isso mesmo, no PC Graças ao melhor emulador de Android de todos os tempos BlueStacks 3, tá? Com ele você emula jogos de Android e também aplicativos diretamente no seu computador É isso aí E para conseguir esse feito é bem simples Baixe o emulador no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo E também fixado no primeiro comentário aí do vídeo, beleza? Mais uma dica que eu dou pra vocês É que vocês tenham os drivers totalmente atualizados da sua máquina, ok? Se acaso você não sabe fazer isso ou tem dúvidas e tal Vou deixar aqui o link aqui no izinho e tal Vai abrir aqui um cardzinho pra vocês estarem assistindo como atualizar os drivers Bom, é bem simples, rapidinho, tá? É um vídeo bem curtinho Vai lá, não perca tempo e veja como deixar aí sua máquina totalmente atualizada Agora voltando aqui pro jogo O WWE Champions é um game levíssimo Pesa apenas 50 megas e pode ser baixado na Google Play aqui do emulador, tá? Ele tem uma nota de 4,3 e está atualmente com mais de 10 milhões de instalações É instalação pra caramba, né galera? Bom, o jogo tem como sua estrela principal o ator The Rock Entre outras estrelas aí do WWE É isso mesmo O The Rock é aquele dos filmes, Velozes e Curiosos, entre outros aí do cinema É muito difícil alguém não conhecer o The Rock Bom, se você gosta de Candy Crush, né? Entre outros jogos desse tipo de plataforma Você vai amar isso aqui Porque a cada jogada com inteligência no jogo Se resume a uma ação lá na luta livre, tá? Como vocês podem ver até na informática de trato Para que tudo que você faça aqui embaixo se resuma lá na luta livre lá em cima Então a cada combo feito você também dá combos no seu adversário lá na luta livre O jogo tem um tutorial totalmente em português E já leva um ponto muito positivo por isso, né? Já que na minha época todos os jogos eram inglês, chinês e eu tinha que me virar Bom, mas isso não importa Voltando aqui pro jogo Cara, tem uma trilha sonora muito pesadora Pra quem curte Rock'n'Roll aí na V Você vai amar a trilha sonora aí do jogo Eu só não posso colocar aqui por causa dos direitos autorais, tá? Existem diversos modelos de batalhas Mas eu vou iniciar aqui pelo que o tutorial está me dando, tá? Eu vou batalhar aqui algumas vezes pra vocês verem como funciona Porque só falar não tem graça Bora jogar, né? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.